Aqui, a tela do Tiago já está aqui. Fique à vontade, viu, Tiago? Dá para ver a minha tela? Sim. E o meu ponteiro também? Sim. Ótimo. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer a Elidiane e o Nilson por terem me convidado para dar essa aula aqui. Para mim é um prazer poder participar do curso. Confesso que eu tive um pouco de dificuldade para preparar a aula, porque como as áreas são muito próximas, tem muita coisa em intersecção, é meio difícil me controlar e de não ir totalmente para a minha área, mas vamos ver se eu conseguir, pelo menos, deixar essa borda mais difusa para que não pareça tanto que eu estou falando de análise de materiais com feixes iônicos do que de implantação. Eu vou focar o conteúdo dessa aula aqui nos fundamentos de interação de íons na matéria, que são comuns, tanto a análise dos materiais usando feixes iônicos, quanto a implantação usando feixes iônicos. Existe uma diferença fundamental que eu quero ressaltar, que é o seguinte, tanto as pessoas como eu que trabalham com análise, quanto as pessoas que trabalham com implantação, elas têm que estudar esse tópico a fundo, do fundamento das interações de íons com matéria, mas por razões diferentes. Isso porque os efeitos dos feixes iônicos no material, para quem trabalha com análise de materiais, a gente chama de danos. E para quem trabalha com implantação, chama de benefício. Então, a gente usa feixes iônicos com objetivos diferentes, estudando os mesmos processos de interação, mas um lado, que é o lado do estudo da análise de materiais, procura mitigar os efeitos, procurar atenuar os efeitos, enquanto para implantação se procura amplificar os efeitos. Então, eu vou discutir esse assunto tentando pontuar essas duas formas de enxergar as interações de íons com a matéria. Aqui tem uma lista de bibliografias que vocês podem consultar. Elas são bastante técnicas nesse assunto. Eu não sei exatamente a formação de todos na turma, mas são livros onde eu tirei bastante informação, figuras. Então, se por acaso vocês tiverem interesse em se aprofundar mais, tem o Ion Solid Interactions, do Nastase, que basicamente é um livro fundamental no estudo de interação de íons com a matéria do ponto de vista da implantação iônica e dos efeitos físicos que ocorrem na amostra, no material. Tem o livro Ion Bean Analysis, que é um livro também do Nastase, mas em conjunto com o Mayer e com o Wang, para pontuar as questões de análise de materiais com feixes iônicos. Tem o livro do Stream, que é um livro bastante importante. Ele descreve todas as considerações do Ziegler, do Biersack e do Ziegler Filho no desenvolvimento do programa Stream, que é um programa que eu vou citar bastante aqui nessa apresentação. Tem o livro Atomic and Nuclear Analytical Methods, que fala, entre outras coisas, de análise de materiais com feixes iônicos. Esse é um livro um pouco mais novo, tem figuras melhores, eu usei bastante ele para pegar figuras. E também tem o livro do Fin, que é o Fundamentals of Ion Irradiated Polymers. Esse livro é interessante porque, mais para o finalzinho, eu vou falar sobre danos químicos, modificações químicas. E esse livro é bastante interessante porque as interações de iônicos com polímeros, eles são exemplos bastante didáticos a respeito de danos e modificações químicas. Então, é bastante interessante usar esse livro por causa disso. Os polímeros são bastante sensíveis à radiação, então os efeitos são bastante pronunciados. Então, para começar, eu tenho essa figura que eu uso em muitas aulas e vou usar nessa aula aqui também. Eu vou definir alguns conceitos básicos para diferenciar a análise de materiais, que é onde eu trabalho, da implantação iônica. Então, em verde, aqui, tem uma representação da amostra. Essa seta azul é uma representação de um feixe iônico incidindo na amostra. O que vai acontecer com esse feixe iônico é que os íons vão perdendo energia enquanto eles vão entrando no material devido às interações físicas que os íons sofrem com os átomos do material. Então, a energia vai diminuindo, diminuindo, até que chega uma hora que a energia acaba e o íon fica implantado na profundidade da amostra. Essa profundidade depende da energia de incidência, a energia inicial do íon, depende do material da amostra, que vai definir quais são os processos de perda de energia, e também depende do ângulo de incidência. Então, dependendo do caminho percorrido pelo íon, é independente do ângulo de incidência, mas a profundidade que o íon vai parar depende do ângulo de incidência. Então, no que se refere à implantação iônica, você pararia por aqui. Então, o íon incide na superfície da amostra, interage por diversos processos, e uma hora ele para. Esses processos é que vão definir as modificações na amostra, sejam elas químicas ou físicas, e a profundidade que o íon vai parar pode também definir propriedades do material a posterior da implantação, dependendo de qual é a espécie química que está sendo implantada e do material que recebe a implantação. Então, no entanto, para a análise de materiais, tem uma outra questão, que é o seguinte, dependendo dos processos que ocorrem ao decorrer da entrada do íon no material, esse processo pode produzir algum sinal, e esse sinal pode ser direcionado pela superfície da amostra até um detector que fica aqui bem longe. Então, se esse íon interage com o potencial nuclear, por exemplo, do núcleo do átomo da amostra, pela repulsão colombiana, esse íon vai ser dirigido para várias direções, ele vai ser espalhado para várias direções, mas alguns deles, alguns pouquíssimos, vão ser espalhados na direção do detector. Então, quando a gente mede esses íons que são espalhados, a gente tem alguma informação a respeito dessa profundidade aqui. Outra possibilidade é o íon não interagir com o potencial nuclear, mas ele interagir com a eletrosfera do átomo. Se ele interagir com essa eletrosfera e acabar, porventura, arrancando um elétron de uma camada interna do material, os elétrons das camadas externas vão se reorganizar nesse processo de reorganização para preencher aquela vacância criada, vai ocorrer a emissão de um raio-x característico, um raio-x que é uma assinatura daquele material, e que também pode ir parar no detector e a gente mede esse raio-x para descobrir que elemento que era. Então, escolhendo qual é o detector que a gente põe aqui, a gente escolhe qual é o sinal que a gente vai medir, e esse sinal, a probabilidade de ocorrência desse sinal depende do processo físico que ocorre em determinada profundidade, depende também da quantidade do material que está ali. Então, se você tiver mais ou menos quantidade de uma espécie atômica, o raio-x característico que vai ser emitido é mais ou menos intenso. Então, tem essa diferença da implantação para a análise. Uma outra coisa que também a gente deve manter em mente é o seguinte, na hora de fazer a análise dos materiais, seja lá o sinal que for produzido, aqui na profundeza da amostra, ele tem que percorrer um caminho de saída. Então, seja ele um raio-x, ele vai ser atenuado pelo coeficiente de atenuação de massa do material. Se ele for um íon, ele vai perder energia nesse caminho. Então, no caso de, por exemplo, se for um íon, se ele for produzido numa determinada, se ele for espalhado aqui, numa determinada profundidade, e no caminho de saída, ele não ter energia o suficiente para vencer a perda de energia que representa esse caminho de saída aqui, ele acaba não chegando no detetor. Então, existem duas, existe uma diferença entre o range do íon, que é o que é importante para a implantação iônica, para você saber qual é o alcance que o íon tem quando ele entra no material. Mas tem um outro conceito que é mais relacionado com a análise de materiais, que é a profundidade analítica. Que é qual é a profundidade máxima que você consegue extrair algum sinal útil para a análise. Tipicamente, a profundidade analítica é muito menor do que o range iônico. Então, se você quer, por exemplo, fazer a caracterização de uma implantação iônica com análise de materiais, com análises nucleares, análises de feixes iônicos, então, tipicamente, você tem que usar uma energia muito maior para poder acessar a região implantada. Então, você implanta com um range e depois você precisa analisar com um range muito maior porque a profundidade analítica é menor. Você precisa ter uma compensação. Então, nessa aula, a gente vai se focar nos processos de interação que ocorrem aqui nesse caminho. Menos no que ocorre na saída, mas mais no que ocorre nesse caminho aqui. E para isso, eu vou fazer um modelinho simples. Eu não sei se em alguma aula já foi feito isso. Pode ser que seja redundante. Eu não sei. Eu espero que não. Espero que seja novo. Ou que, pelo menos, seja uma abordagem diferente. Para a gente estudar os efeitos da implantação iônica, eu vou fazer um modelinho clássico que é para a gente entender mais ou menos quais são os processos que ocorrem sem entrar muito em física nuclear, sem entrar muito em mecânica quântica. É um modelinho de conservação de energia e conservação de momento que é só para a gente ter uma intuição a respeito dos processos que ocorrem. Então, para isso, eu vou definir aqui um íon que está incidindo e vai colidir com um átomo. Ele está incidindo no material e vai colidir com um átomo em particular, que é o que a gente vai analisar. Eu vou admitir que esse átomo está em repouso e que, depois dessa colisão, o íon sai espalhado com um ângulo θ e com uma energia E1, sendo que ele tinha energia inicial E0. E o átomo vai sofrer um movimento de recuo, é assim que a gente chama, e ele vai sair com energia E2, sendo que a energia inicial dele era nula. Então, nós temos θ sendo o ângulo de espalhamento do íon e Φ é o ângulo de recuo, do movimento de recuo do átomo da amostra. Tanto o θ quanto o Φ são medidos em referência à direção de propagação do íon incidente. então você tem aqui a velocidade do íon incidente, ela define uma direção e a partir dessa direção você mede os ângulos θ e Φ. Tem que pensar que eu estou definindo isso aqui num plano, tá certo? Isso aqui ocorre sim num plano, mas a orientação desse plano depende de um monte de coisa, né? Então, a gente só está olhando esse movimento em um plano bidimensional aqui. E para a gente fazer esse modelinho clássico, eu vou usar conservação de momento e conservação de energia e para a conservação do momento a gente precisa definir dois eixos, o eixo X e o eixo Y. O eixo X eu vou dizer que ele está na direção da velocidade inicial, então a velocidade inicial pode ser descrita como o V0 vezes um inversor na direção X aqui, então ela está totalmente na direção X, mas depois da colisão, tanto o íon que sai espalhado quanto o átomo de recuo, eles vão ter velocidades que vão ter projeções nos dois eixos, no X e no Y. Então, da conservação de energia, a gente diz que a energia cinética inicial é igual à soma das energias cinéticas finais. Então, a energia cinética inicial, adotando que o átomo da amostra está em repouso, é só a energia cinética do íon incidente. E a energia cinética depois da colisão é a energia cinética do íon depois de ser espalhado, mais a energia cinética do átomo de recuo. Já a conservação do momento, como esse sistema de coordenadas aqui foi escolhido convenientemente, a gente tem o momento inicial, só o momento do íon incidente, e depois da colisão você tem a projeção na direção X do momento do íon incidente e a projeção na direção X do momento do átomo de recuo. Já na direção Y, a gente não tem nenhum momento no instante inicial, mas a gente tem a projeção Y do momento do íon espalhado e a projeção Y do átomo de recuo. Aqui, como tem um zero aqui, tanto faz quem eu coloco menos, quem eu coloco mais aqui, se é menos aqui e mais aqui, se é mais aqui ou menos aqui, mas o que importa é que o sinal deles é diferente, por quê? Porque o átomo de recuo está vindo para uma direção enquanto o íon espalhado está indo em outra direção. Se você olhar para esse eixo Y, ele está definindo uma direção para cá e o oposto para cá, então eles estão indo para direções opostas. Bom, então, aqui definidos a conservação de energia e a conservação do momento, a gente tem que trabalhar com essas equações. Eu não sei exatamente a formação do pessoal da turma, mas eu vou tratar isso aqui de uma forma bem superficial, tá certo? Eu vou só... As contas estão aqui, depois se vocês quiserem os slides, se quiser alguém se aprofundar nas contas, vai poder fazer isso, mas aqui eu vou falar só de uma forma genérica, tá certo? Espero não me aprofundar muito nas contas aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é manipular essas equações de forma a eu determinar as regras que regem o movimento desse íon espalhado e ignorando esse átomo de recuo. Então, tudo que tiver coordenadas ou propriedades do átomo de recuo, eu vou querer eliminar da equação o máximo que eu puder. depois eu vou fazer o inverso. Então, para isso, veja só, eu pego a conservação do momento e rearranjo a equação da conservação em x para colocar tudo que é do íon incidente de um lado e o que é do átomo de recuo do outro. Eu levo tudo ao quadrado porque daí eu consigo pegar a expressão da conservação do momento na direção y e substituir esse termo aqui. Cadê o termo? Substituir... Eu consigo somar as duas equações de forma que eu pego esse termo aqui e somo com esse termo aqui e pego esse termo aqui e somo com esse termo aqui. Então, como tem cosseno quadrado seno quadrado vai simplesmente ficar m2 e v2 porque é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do a 1 e vou somar esses dois termos também com a mesma regra cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado da 1 que é para poder ficar com esse termo aqui. Bom, então temos essa outra expressão aqui que parece ser uma uma mistureba pior do que que a gente estava antes mas na verdade a gente tem um ganho aqui porque essas funções trigonométricas agora se concentram só num termo e desse lado aqui a gente tem somente características do íon do íon incidente seja ele antes ou depois da colisão e aqui desse lado só um termo pequenininho do átomo de recuo então agora eu vou prosseguir tentando eliminar esse cara aqui e para eliminar esse cara eu uso a expressão da conservação da energia como tem meio em tudo quanto é termo aqui um dividido por dois posso cortar todo mundo e o que eu quero é eliminar esse cara aqui transformar esse cara aqui num m2 ao quadrado v2 ao quadrado consigo fazer isso aqui substituo na equação do slide anterior tem uma transformação aqui que preciso fazer mas como eu falei eu não vou ficar me atendo a isso aqui eu não sei qual é a formação de todo mundo eu não quero perder ninguém o que importa é o seguinte a gente quer calcular o fator cinemático de espalhamento o que é o fator cinemático de espalhamento é qual é a fração da energia cinética inicial que permanece com o íon então se o íon é espalhado e ele fica depois da colisão com a energia E1 então a fração de energia que permanece com o íon é E1 sobre E0 então se eu definir que K é E1 sobre E0 isso aqui é a razão de energias cinéticas que no fundo como a massa do íon não muda é a razão do quadrado das velocidades e aí a gente tem a gente obtém isso aqui do slide anterior resolvendo uma equação de segundo grau olha só resolvendo uma equação de Bhaskara a gente a gente obtém o fator cinemático de espalhamento que dá a fração de energia que permanece com o íon após a colisão então ele incide com uma energia E0 na colisão ele vai transferir uma energia para o átomo da amostra mas ele não vai transferir toda ele vai continuar com alguma energia então essa energia que permanece com ele depende da massa do átomo com que ele colidiu mas não depende da velocidade com que esse átomo sai não depende do ângulo com que ele sai depende sim do ângulo com que o íon sai e tem uma complicação aqui que tem essa raiz quadrada e a gente tem que atentar para o sinal do que tem aqui dentro agora eu vou fazer o contrário eu vou fazer uma manipulação semelhante mas agora o que eu quero fazer é eliminar as coordenadas do íon espalhado e focar no átomo de recuo e o que eu quero determinar aqui é o que eu chamo de fator cinemático de recuo que é a fração de energia que o que o átomo recolhe que o átomo pega na colisão em relação à energia do íon incidente então o fator cinemático de recuo seria E2 sobre E0 então temos as mesmas equações iniciais conservação de energia e conservação do momento mas agora o que a gente quer fazer é resolver em M2V2 aqui a gente vai fazer uma manipulação muito parecida a gente vai usar o fato do seno quadrado mais cosseno quadrado ser igual a 1 para pegar as equações do conservação de momento e juntar elas nessa maçaroca aqui usar a expressão da conservação de energia para eliminar as contribuições os termos que vem do íon e calcular qual é a razão de energia cinética só que agora a gente não tem a vantagem de que as massas são iguais agora as massas são diferentes então da equação daquele conjunto de equações o que a gente quer tirar é esse termo V2 sobre V0 ao quadrado que com algum cálculo se consegue demonstrar que é isso aqui então o fator cinemático de recuo seria esse termo aqui então veja que o fator cinemático de recuo depende da massa do íon incidente depende da massa do átomo mas ela não depende da energia incidente não depende do ângulo de espalhamento depende sim do ângulo de recuo então você pode reorganizar isso aqui e achar uma expressão mais bonitinha aqui para o fator cinemático de recuo que tem uma razão de massas veja aqui que é massa vezes massa da massa ao quadrado massa mais massa ao quadrado então as unidades cortam o fator cinemático de recuo é adimensional assim como o fator cinemático de espalhamento e depende do ângulo de recuo bom eu estou falando tudo isso aqui para mostrar para vocês que com uma física clássica uma física newtoniana a gente consegue obter o fator cinemático de espalhamento e o fator cinemático de recuo e a partir de agora a gente vai fazer uma análise do que acontece dentro da amostra a partir desses dois fatores aqui é claro que ao longo da apresentação eu vou pontuar para vocês coisas que vem da eletrodinâmica quântica coisas que vem de coisas muito mais complicadas que isso mas eu só vou pontuar não é o objetivo dessa minha aula entrar nesses detalhes e sim pegar um caráter qualitativo do que acontece na interação do íon com a amostra bom então vamos relembrar o que que significa o K e o R o K é o fator cinemático de espalhamento é a fração de energia que permanece com o íon depois da colisão e o R é o fator cinemático de recuo que a energia é transferida para o átomo depois da colisão então se você for pensar pelo menos intuitivamente você poderia chegar a dizer o seguinte que para a implantação iônica o que importa é o fator cinemático de recuo já que você está calculando qual é a energia transferida para os átomos da amostra e que o fator cinemático de espalhamento talvez não seja tão relevante mas na verdade não é bem assim porque como o íon em uma colisão ele não vai perder toda a sua energia depois da colisão com esse átomo aqui ele vai colidir com outro átomo da amostra que vai estar por aqui então o fator cinemático de espalhamento também é importante até porque esse íon incidente ele vai encorrer em uma cascata de colisões então são várias colisões que ocorrem em sequência e para cada colisão o íon vai perdendo uma quantidade de energia e aí é um conceito importante porque pela conservação de energia o K mais o R tem que dar 1 a energia que permanece com a fração de energia que permanece com o íon mais a fração de energia transferida para o átomo tem que dar 1 então veja só a gente pode interpretar o R justamente como sendo a energia transferida para o átomo da amostra mas a gente também pode interpretar o R como a fração de energia que o íon perdeu então o R é complementar ao K nesse sentido então o K é o que permanece com o íon mas o R também pode ser o que o íon perdeu então isso vai ser útil para a gente discutir algumas coisas aqui então vamos pegar e analisar um pouco esse fator K cinemático porque tem esse problema da raiz que eu falei aqui a gente não pode tirar uma raiz de um número negativo o K é uma fração tem que ser um número real então esse cara aqui dentro da raiz ele tem que ser um número positivo então se o M2 for maior do que o M1 não tem problema porque aí esse cara aqui vai ser sempre maior do que 1 o seno quadrado de teta é sempre menor do que 1 então não tem problema nenhum então nessas condições aqui são essas aqui são as condições onde geralmente a gente se encontra na análise de feixes iônicos que a gente sempre usa ou majoritariamente a gente usa o íon mais leve do que os átomos da amostra no entanto se o M2 for menor do que o M1 se o átomo for mais leve do que o íon incidente aí a gente pode ter problema porque essa razão aqui vai dar um número menor do que 1 e aí não vai poder ser qualquer teta que a gente vai poder colocar nessa expressão aqui então o M2 sobre M1 vai ter que ser obrigatoriamente maior ou igual a seno de teta isso significa que você tem um ângulo de espalhamento máximo dado pelo arco seno de M2 sobre M1 então o que acontece se resumindo o que eu estou dizendo aqui transferindo de matemática para conceito se você tem um íon incidente mais leve do que os átomos da amostra é só usar o fator cinemático aqui você está de boa se você tiver o íon mais pesado do que o da amostra do que o átomo da amostra então esse íon incidente ele vai ter um ângulo máximo que ele vai ser defletido nesse no caso do íon incidente ser mais leve ele pode ser defletido inclusive para direções traseiras ele pode bater na amostra colidir e voltar você pode fazer uma analogia de uma bolinha de tênis batendo numa bola de basquete agora quando você tem um íon mais pesado incidindo no átomo da amostra aí não aí o ângulo de espalhamento não pode ser tão grande assim seria o análogo a uma bola de boliche batendo numa bola de basquete então se você imaginar essa colisão a bola de tênis bate na bola de basquete e ela volta agora a bola de boliche ela bate na bola de basquete e as duas seguem em frente então a bola de boliche nunca vai voltar é isso que esse fator cinemático está dizendo agora se você qual sinal adotar aqui o positivo ou negativo isso é uma questão majoritariamente relevante para análise de festeziônicos porque dependendo de relação aqui aqui tem um tipo aqui se o M1 for maior do que o M2 as duas soluções existem não é as suas soluções é as duas soluções então nessa condição então na análise de fecha de ônibus você vai ter dois sinais enquanto que se M1 for menor do que M2 você só vai ter um eu não vou entrar nesse detalhe porque é muito técnico para análise de festeziônicos bom então disso que a gente tirou vamos imaginar a seguinte situação que é quando você tem a massa do íon incidente muito maior do que a massa dessa partícula verde do átomo da amostra na verdade para você ter essa condição ou você tem um elemento muito pesado da tabela periódica sendo implantado num material que tem átomos muito leves da tabela periódica mas eu estou especificamente falando de um outro tipo de colisão porque eu vou separar dois efeitos distintos que ocorrem na implantação iônica que é na verdade quando você tem um íon e ele não vai exatamente colidir com um átomo mas ele vai colidir com um elétron porque também é essa condição de que o íon incidente é muito mais pesado do que o centro espalhador digamos assim o cara com quem ele está colidindo então se você lembrar do slide anterior nessa condição do m1 maior do que o m2 você tem uma restrição do ângulo mas se você colocar aqui as condições de energia de repouso de um elétron dividido pela energia de repouso de um próton você vai ver que o ângulo máximo que um próton pode espalhar quando colide com um elétron é de 0,03 graus isso significa que na colisão entre um próton e um elétron ou entre um íon e um elétron o íon não vai perceber a colisão o elétron é muito leve então ele vai ser defletido muito pouco é um ângulo muito pequeno esse daqui e aí você pode pegar esse fator cinemático de espalhamento como o m1 é muito maior do que o m2 você pode fazer uma aproximação e o ângulo o fator cinemático de espalhamento vai ser cosseno de teta ao quadrado então esse cara aqui vai ser muito perto de 1 então o que significa se esse íon colidir com um elétron basicamente ele vai manter a mesma energia que ele tinha ele não vai perceber de jeito nenhum mas olha só o cosseno quadrado de teta ele é muito perto de 1 mas ele não é exatamente 1 a gente pode pensar na energia que o íon vai perder quando colide com o elétron olhando o fator cinemático de recuo que é a energia que fica com o elétron depois dessa colisão mas se você aplicar essa mesma aproximação de m1 muito maior do que m2 você vai ver que a energia transferida para o elétron é muito pequena a razão aqui é 2 vezes 10 a menos 3 então se você multiplicar isso aqui por 100 você vai ter 1% então é 0,2% da energia do íon incidente é que vai para o elétron então se o íon incidente no material ele interagir com o elétron ao invés de interagir com os átomos ele basicamente não vai sofrer deflexão e a quantidade de energia que ele vai perder é muito pouca então agora vamos imaginar ao contrário vamos imaginar que a colisão vai ser entre um íon com um átomo mesmo com um núcleo do átomo então vamos imaginar por exemplo que o íon incidente é um próton só só para simplificar as contas aqui porque quando eu digo que o íon incidente é um próton o m1 é 1 então a gente vai ver aqui os efeitos mas para a implantação iônica normalmente a gente não implanta próton mas é só para a gente ver o que acontece com o fator cinemático de espalhamento e de recuo e aí se eu faço isso eu também posso dizer que o m2 é o número de massa vezes m1 sendo que m1 é 1 então se eu substituir o m2 como o número de massa eu vou ter essa expressão aqui para o fator cinemático de espalhamento essa expressão aqui para o fator cinemático de recuo e eu não não vou fazer as contas aqui mas se você for maximizar esse valor for encontrar qual é o valor máximo do k para todos os tetas vai ver que o o o fator cinemático de espalhamento máximo é dado por essa expressão aqui e o fator cinemático de recuo máximo é isso aqui eles não ocorrem na mesma colisão tá certo que tem uma uma restrição entre teta e fi que eu não mencionei aqui mas você pode interpretar isso aqui como numa colisão qual é o mínimo de energia perdida e aqui qual é o máximo de energia perdida então se você for calcular esses fatores fator cinemático de espalhamento máximo fator cinemático de recuo máximo para uma colisão de um próton com carbono você vai ver que a energia retida com o próton é 72% da energia inicial enquanto que a a energia transferida para o átomo de carbono é 28% da energia inicial né então aqui a gente vê que existe claramente dois tipos de interação um do íon incidente com os núcleos onde você tem uma deflexão grande os ângulos teta e fi são grandes e também tem uma perda de energia muito grande uma transferência de energia grande do íon para o núcleo mas também você tem a condição de que se o M2 for muito maior do que o M1 aqui não seria uma colisão de um próton com carbono mas sei lá uma colisão de próton com urânio que é super pesadão você não tem transferência nenhuma para o átomo da amostra e o íon incidente fica com toda a energia né simplesmente não tem transferência nesse caso bom então como eu estava dizendo a gente pode claramente dividir em dois tipos de processo um que é o processo eletrônico que é quando o íon colide com o elétron porque tipicamente o íon mais leve é o hidrogênio que seria um feixe de prótons o elétron é mais leve do que todos os átomos muito mais leve do que todos os átomos da tabela periódica então você tem a condição de que o íon incidente ele colide ele sai com um ângulo de espalhamento muito pequeno e o elétron sai com um ângulo de espalhamento muito grande mas os dois saem na direção para continuar o movimento do íon incidente a transferência de energia é muito baixa apesar disso como o elétron é muito leve qualquer energia que ele recebe ele sai com velocidade grande então a transferência de energia aqui é muito baixa agora se o íon colide com um átomo da amostra então ele pode tanto continuar com seu movimento quanto voltar ser retroespalhado e o átomo da amostra ele só pode ir na direção de continuar o movimento do íon e existe de uma transferência tipicamente da ordem de 30 40% como a gente calculou no slide anterior por causa de colisão de próton agora se o íon incidente for colidir com um átomo muito pesadão a transferência de energia é muito pequena e aí ele pode ser defletido com uma energia muito próxima da energia de incidente então veja só existe essa relação essa diferenciação entre a colisão com elétron e a colisão com átomos com os núcleos e mesmo dentro dos núcleos existe essa diferenciação entre massas aqui se ele colide com uma massa parecida ou se ele colide com uma massa muito diferente tem dois padrões diferentes então a gente vai ter os processos eletrônicos que é quando o íon interage com os elétrons e os processos nucleares que é quando o íon interage com os núcleos aqui eu mostro uma uma imagem que você pode encontrar na internet que se chama a anatomia do poder de freamento o poder de freamento ele dá a taxa de energia que o íon perde entrando no material dados os processos eletrônicos e nucleares então vai ter o íon colidindo com os elétrons o íon colidindo com os núcleos esse processo vai resultar numa perda de energia em sequência para o íon mas essa curva que você está vendo ela é a anatomia do poder de freamento para o muon muon incidindo em cobre é uma combinação muito particular que é de interesse para altas energias mas eu quero mostrar para você que a física em determinado range é a mesma isso porque em energias muito altas você tem muita perda de energia por processos radiativos produção de bremstral etc depois você tem uma região onde o muon incidente interage com os elétrons de forma não localizada você tem um pico máximo aqui e aqui nessa região você tem os processos de perda de energia por interações localizadas que são exatamente as que a gente avaliou até aqui então mesmo a gente derivando aquela intuição a respeito da interação a partir de um modelo clássico a gente consegue explicar uma parte de si todo que é a parte que a gente se interessa mais quando fala de implantação iônica então veja que você tem a interação com os elétrons aqui e a interação com os núcleos aqui muito pequena então eu vou voltar nesse assunto porque um é muito maior que o outro porque a gente pode fazer a conclusão contrária até os slides anteriores mas o que eu quero dizer aqui é que existem inúmeros processos envolvidos aqui a gente está interessado mais nessa região aqui mas de qualquer forma o processo radiativo ele nunca é interessante para a gente eventualmente essa parte aqui é interessante para análise de materiais essa parte aqui é interessante para implantação talvez para análise também mas essa parte aqui nunca é interessante para a gente é interessante para o pessoal de altas energias mas para a gente não e nessa região que é interessante seja para implantação seja para análise a gente olha para dois aspectos o aspecto nuclear a perda de energia por processos nucleares e a perda de energia por processos eletrônicos a perda de energia por processos eletrônicos é justamente o que a gente viu de colisão do íon com o elétron e a perda de energia por processos nucleares é justamente o que a gente também viu que é a interação de um íon com o núcleo agora por que que a perda nuclear ela é tão mais baixa do que a perda eletrônica apesar de um íon numa colisão com o elétron perder muito pouca energia o número o número de colisões de íons com os elétrons é muito superior ao número de colisões do íon com os núcleos da amostra seja porque os núcleos são muito pequenininhos e os átomos são grandes então a eletrosfera ocupa um volume muito maior seja porque a seção de choque de interação que é uma derivada é derivada é derivado disso daí também mas deve consideração os potenciais de interação então o que acontece os processos eletrônicos apesar de eles serem eles serem responsáveis por transferências de energia muito pequenas eles são muito mais frequentes são muito mais prováveis e os processos nucleares apesar de eles serem responsáveis por uma transferência de energia grande eles são muito menos prováveis e a gente vai poder com essa aula aqui relacionar esse processo de perda de energia por processos nucleares a danos físicos e os processos de energia de processos por processos eletrônicos a danos químicos e eu já vou definir isso daí então aqui está só uma explicação eu não vou entrar nesse detalhe aqui mas a sessão de choque de interação de um íon com um núcleo ela é dada basicamente pela sessão de choque Rutherford que foi demonstrada por Rutherford no início do século XX e essa sessão de choque ela é dada por uma relação que é inversamente proporcional ao quadrado da energia cinética isso aqui quer dizer o seguinte que quanto menor for a energia do íon mais provável é a colisão com o núcleo então os processos de interação nucleares eles se dão preferencialmente em energias de implantação mais baixas então quando você vai fazer a análise de materiais como eu tinha dito que você faz com energias de íons mais altas você está minimizando os processos nucleares enquanto que você faz com implantação iônica ainda para mais baixas energias que é para privilegiar essas interações nucleares e causar deslocamentos das redes então aqui tem uma comparação do poder de friamento de prótons em ouro ou de hidrogênio em ouro e aí você tem aqui em verde a curva de poder de friamento de processos eletrônicos em azul a curva de poder de friamento por processos nucleares então o íon entra na amostra vai incorrendo em diversas colisões com elétrons vai perdendo energia tem uma ressonância ele perde muito mais energia quando ele está com essa energia aqui perto dos 100 Kev e depois ele vai perdendo energia de forma um pouco menos eficiente mas vai perdendo energia já por processos nucleares um próton incidente com energia muito alta ele se você for baixando a energia dele vai aumentando a probabilidade de interação nuclear e você tem um máximo de perda de energia que é por volta ali dos 5 Kev por aí bom então veja que nós temos duas curvas diferentes mas a verde você olha nesse eixo e a azul você olha nesse eixo e aí você comparando os valores você vê que a curva azul apesar dela estar grandona aqui ela ela representa taxas de perda de energia mais baixas bom tem uma questão que eu vou apenas mencionar aqui que é pra que é pra ficar registrado enquanto aqui nessa nessa região que é o que a gente vai continuar abordando no resto da aula a gente tá falando de colisões binárias veja que eu parti daquele modelo clássico onde a gente vê a colisão entre um íon e um átomo são dois elementos uma colisão binária então aqui você tem o que se chama de efeitos localizados porque é uma colisão que ocorre naquela coordenada onde o átomo da amostra estava localizado então é uma colisão binária e localizada é um processo localizado esse processo a gente pode fazer uma analogia com com aquela resistência do ar tem tem a resistência do ar que é uma tem dois regimes um que depende da velocidade outro que depende da velocidade ao quadrado enfim mas aqui nessa região o poder de freamento eletrônico é proporcional à velocidade agora nessa outra região que é mais interessante para análise de feixes iônicos que é onde eu trabalho a parte onde eu trabalho a gente tem um outro regime onde o íon ele vai interagir com uma nuvem eletrônica e ele vai arrastar essa nuvem eletrônica e a gente chama de processos não localizados porque essa nuvem ela não tem exatamente ela tem um volume mas ela não tem o processo não é dado numa coordenada específica mas sim numa região extensa estou fazendo essa ressalva esse comentário que é para entender que esse pico aqui ele ocorre numa transição entre esses dois processos entre uma colisão entre dois constituentes e uma colisão entre muitos constituentes então tem essa faixa de transição que é onde você tem menos compreensão do que acontece aqui você tem uma compreensão bastante boa aqui você tem uma compreensão melhor ainda mas aqui no meio você tem uma mistura dos dois efeitos que não é exatamente claro para a física então ainda existe bastante coisa a se fazer aqui principalmente nessa região tem bastante física sendo feita agora nessa outra região aqui mas a gente pode falar disso no final se for necessário então como eu estava dizendo nessa região que é de energia um pouco mais alta o íon ele vai interagir com a nuvem eletrônica e aí tem essa expressão aqui que foi formulada por Bet ela depende de um fator que é um mínimo de energia que pode ser transferida para a nuvem eletrônica que é um fator que deve ser determinado experimentalmente mas que esse modelo de Bet hoje em dia é chamado modelo de Bet Block tem uma série de correções correção de relativística correção de camada correção barcas enfim estou só mencionando que é para saber que a física nessa região é um pouco diferente da região que é mais interessante para implantação bom então deixa eu beber um guardado aqui vamos pegar o que a gente discutiu e tentar fazer um modelo mental de que eu estou querendo dizer com todo esse montão de conta dos efeitos da implantação no material então você tem o que acontece majoritariamente que é os íons entrando no material e interagindo com os elétrons isso acontece mais frequentemente você tem algumas colisões de raspão digamos assim essas colisões de raspão elas tem uma o efeito de fazer com que o íon incidente perca a energia de forma significativa como a gente viu a colisão de íon com átomo causa perda de energia significativa e colisões e deflexões grandes veja que enquanto aqueles íons que estavam passando e interagindo com os elétrons eles não defletiram quase nada aqueles que interagem com os núcleos sofrem desvios grandes e também tem aqueles que fazem a colisão de forma frontal não é mais uma colisão de raspão mas uma colisão frontal nesse caso a perda de energia é bastante significativa o ângulo de espalhamento é grande veja que o íon está voltando até está vindo para a direção traseira mas é onde esses caras aqui esses átomos da amostra sofrem um maior deslocamento eles sofrendo esse deslocamento você pode tirar esse átomo do lugar abrir uma vacância abrir uma posição vaga aqui e colocar outro átomo aqui nesse lugar nesse outro caso aqui onde tem uma colisão de raspão pode até ser que você consiga produzir um movimento do átomo da amostra mas não o suficiente para arrancar ele da posição de litar porque ele vai estar conectado com os átomos vizinhos por potenciais de interação ligações químicas então pode até ser que você provoque um movimento mas que esse movimento se reflita numa oscilação aqui no movimento que vai atenuando e depois ele volta para o estado que ele estava antes mas basicamente é disso que a gente está falando desses processos que podem ocorrer e aí agora a gente tem o suficiente para entender essa figura feita pelo professor Manfredo Tabacnix do meu grupo de trabalho onde a gente diferencia os processos de interação do íon entrando na matéria com essas coisas que a gente discutiu até agora então o íon entrando ele vai ter uma energia maior ele vai perdendo energia ao longo do seu do seu caminho até que ele chega num ponto de perda de energia onde começa a ser provável as colisões nucleares e aí ele começa a perder energia significativamente pelos processos nucleares e só que até chegar a esse ponto onde ocorre um aumento da probabilidade dos processos nucleares ele passa por esse ponto onde o íon está fazendo é interagindo com os elétrons então aqui ele está perdendo essa energia por processos eletrônicos até que chega num ponto ele começa a perder por processos nucleares eu ainda estou dentro do tempo né Lidiane tá sim tá bom então eu estou fazendo essa figura que é pra diferenciar os processos eletrônicos dos nucleares os danos químicos dos danos físicos né mas na análise de feixes geônicos a gente tem uma configuração muito parecida com essa mas pra implantação a gente tem essa região mais curta né essa região aqui mais curta esses processos de danos físicos eles ocorrem mais perto da superfície digamos assim então como a gente faz a avaliação desses processos de interação bom tem várias formas de fazer isso tem formas analíticas mas ou seja você pega a expressão dos modelos e faz contas com ela integral derivada enfim ou você faz simulações computacionais essas são as mais interessantes porque são as mais acuradas rápidas não são as mais rápidas porque os processos de simulação de computação desse tipo são baseados em cálculos exaustivos como a gente vai ver mas é o processo pelo fato de dar mais acurácia é o mais utilizado então tem esse programa o SRIM SRIM é uma sigla The Stopping and the Range of Hines in Matter o poder de freamento e o alcance de íons na matéria o que esse programa SRIM faz ele faz o que se chama simulação de Monte Carlo que é uma ferramenta física bastante útil de ampla ampla aplicação que é já que você conhece os processos de interação individuais entre um íon incidente e um átomo da amostra você simula o que acontece com um íon entrando numa amostra e colidindo com muitos átomos lembra que no começo eu tinha dito que o fator cinemático de espalhamento era interessante porque alguma energia ainda permanecia com o íon então ele ia incorrer numa cascata de colisões e é isso que esse programa faz ele calcula o que acontece se o íon entrando na amostra ele incorre numa cascata de colisões então como você pode ver aqui tem uns eles começam com uma trajetória bastante retilínea mas eles começam a serem desviados e começa a abrir esse leque aqui de desvios então esse aqui é um programa bastante utilizado para isso é um programa que apesar dele ter atualizações faz um tempo já que ele não tem atualização mas ele é bastante usado a última atualização dele foi feita em 2013 mas se você procurar na literatura existem vários artigos atualizando a forma como esse programa calcula fazendo críticas etc mas ainda é o programa mais amplamente utilizado porque ele é o mais fácil de usar ele é gratuito apesar de muitos autores criticarem a forma como esse esse software calcula eles não propõem uma alternativa viável um software que você possa baixar e utilizar o que eles propõem são fatores de correção então você vai lá pega o stream calcula e depois você aplica os fatores de correção mas eu diria que pelo menos qualitativamente o stream é bastante poderoso ele pode não acertar lá na casa dos porcento em cálculos de dano mas ele faz cálculos acurados o suficiente para a gente ter uma intuição disso se você tiver interesse em explorar esse programa você pode baixar ele gratuitamente na internet e no meu canal do youtube existem tutoriais de como instalar esse programa e de como usar o programa você pode acompanhar lá bom quão acurado é o stream essa é uma pergunta de difícil resposta mas ela se resume a saber quão acurado é as tabelas de poder de friamento aqui existe uma comparação de poder de friamento experimental de íons à esquerda e hélio à direita desculpa de hidrogênio à esquerda e hélio à direita ou seja de prótons à esquerda e de partículas alfa à direita em todos os alvos da tabela periódica em todos os elementos mas eles estão normalizados ao cobre então você faz uma transformação para que os alvos pareçam com o cobre enfim então o que acontece você vê em preto uma curva preta espero que vocês consigam ver que é a curva de poder de friamento que está inserida dentro do stream que é o cálculo a tabela que ele usa para saber quanto a energia quanto de energia o íon vai perder quando ele entra na amostra para fazer o cálculo de Monte Carlo e cada pontinho colorido aqui cada letrinha é uma medida experimental veja quantas medidas experimentais tem um monte aqui então você consegue ver que a nuvem de pontos experimentais ela se distribui ao redor do stream você veja que aqui a nuvem é bem mais dispersa no pico que é onde eu falei para vocês que a física é bem menos conhecida mas também é muito mais difícil de você medir mas você vê que pela curva de resíduos você vê que grande parte dos dados experimentais está dentro de 5% para mais ou para menos dessa curva preta existe uma dispersão que vai até uns 15% mas o desvio padrão estaria aqui em 5% e para Helio basicamente é a mesma coisa então existe uma diferença de dados de base de dados em relação ao modelo do stream e aos medidas experimentais e conforme vai passando o tempo mais medidas experimentais são feitas mais avaliações de incerteza isso aqui vai melhorando existe um estudo interessante que eu acabei colocando aqui que é mostrando essa dispersão aqui para todos os íons até 1993 alguma coisa assim e de 1993 até hoje então se você separa por data você vê que as medidas mais antigas elas são mais dispersas do que as medidas mais novas então a tendência é que esses modelos essa curva preta que melhore com o tempo essa seria a tendência se o stream continuasse sendo atualizado mas o Ziegler que é o mantenedor desse software ele já está bastante velhinho alguém precisa pegar o bastão e seguir em frente então aqui o Thiago mas e o filho não mantém isso? não não tem mantido não que pena não é pois é é uma eu acho que o stream ele acaba sendo benéfico para toda a comunidade porque ele é um programa excelente mas ele acaba sendo prejudicial para toda a comunidade porque ele é um programa excelente então ninguém se propõe a fazer esse trabalho o hercúleo do zero de novo sendo que o stream ainda está funcionando mas essa tabela deveria ser atualizada mais frequentemente aqui se você olhar aqui dá para ver na imagem por exemplo o stream a versão que eu tirei aqui é 2013 aí tem contribuições significantes do Helmut Pohl que é o cara que coleta as medidas experimentais mas olha tem atualização em 84, 89, 98, 2008, 2012 e 2013 a partir daí não tem mais atualização então na época que eu comecei a usar era trim é então agora ele chama stream esse programa todo e trim é só esse modo aqui tem esse outro essa outra tabela que é onde você pode recuperar os dados para você mesmo poder usar em algum outro software mas o trim que você que você usou ele continua existindo ele está aqui esse outro modo legal então para análise de feixes iônicos é importante essa região veja que a dispersão aqui ela é bem menor né então a gente consegue ser bastante acurado nas previsões e nas caracterizações que a gente faz mas para a implantação iônica a gente está mais interessado em coisas mais pesadas né então aqui tem a tabela para carbono e para silício são dois elementos que o grupo da Unesp de plasma costuma usar bastante e aqui eu coloquei boro porque a implantação de boro em silício também é bastante comum né para fazer dispositivos semicondutores então você pode ver que tem os dados do stream que é essa curva em preto e as medidas experimentais mostrando a dispersão desses dados mesmo assim para carbono em todos os elementos da tabela periódica essa tabela aí está dentro dos 5% de desvio padrão né veja tem uma dispersão maior mas o desvio padrão é perto de 5% agora para a implantação de silício e outros elementos a quantidade de dados experimentais é bem menor a curva de poder de freamento né então ela é menos determinada e veja que coisa interessante que nessa região aqui ó que é a região de mais baixa energia tem muito poucas medidas tem uma duas se muito mas elas não concordam com o stream tá vendo então tem que tomar muito cuidado com as os cálculos do stream para íons pesados como eu falei eles são qualitativamente corretos mas quantitativamente a gente tem que tomar cuidado é existem outras bases de dados para íons e materiais mais especificamente a MSTAR que é uma que também não tem muitas atualizações porque o mantenedor faleceu questão de uns 5 anos atrás alguma coisa assim mas os dados são melhores do que o stream para íons mais pesados então para boro que é um elemento como eu falei bastante frequente para implantação de semicondutores veja que você tem uma boa concordância aqui uma coisa que eu quero ressaltar é que não é exatamente que o fato de que nessa região aqui a implantação de silício em materiais não é que a teoria não consegue explicar os dados experimentais então isso aqui a teoria está errada não é bem isso esse ponto aqui porque o stream usa essa curva preta que é um ajuste de uma função que é inspirada na teoria mas é um ajuste para que essa equação reflita uma boa curácia quando comparado aos dados experimentais então esse desvio aqui na verdade ele representa que os caras que mantêm o stream não levaram em consideração esses dados na hora de fazer o ajuste então é isso que realmente quer dizer isso aqui o stream é um programa que deveria melhorar quanto mais medidas experimentais são sendo feitas porque mais medidas experimentais são incorporadas melhor ficam os ajustes e ele vai ficando cada vez melhor o stream é um programa aplicado tecnológico para você fazer previsões experimentais e planejar experimentos ele não é exatamente um programa teórico só para ficar registrado isso mas para a implantação iônica a gente se interessa mais por essa região essa região aqui que é para a implantação iônica depende um pouco se você vai fazer implantação por feixes iônicos que daí você pode acessar energias mais altas ou por plasma que você acessa energias mais baixas agora como é que a gente pode usar esses valores de poder de freamento como os que são oferecidos pelo stream fora de forma analítica para fazer conta bom você pode calcular a energia em função da profundidade dessa forma aqui ou o alcance seria a profundidade em função da energia para calcular o quanto o íon penetra no material colocando assim parece fácil essa aqui é mais fácil que essa mas esse cara aqui na verdade pode não parecer mas ele é uma equação diferencial implícita que tem que ser resolvida com o método de Rujicuta mas não vou entrar nesse detalhe aqui muito bem então entendemos mais ou menos como funcionam os processos de interação dos íons com a matéria vamos falar um pouquinho sobre o que eu chamo de danos e o que a comunidade de plantação chama de benefícios desculpa Lidiane quanto tempo eu ainda tenho na verdade Tiago a gente tem até o meio dia mas assim você fica à vontade se você quiser dar uma parada de cinco minutos se você quiser já ir direto e termina antes você que sabe olha eu acho que eu tenho mais uns 45 minutos de apresentação aí vocês que sabem se querem dar uma pausa a gente volta daqui a pouco por mim vai direto vocês que sabem o que vocês acham você aguenta aí Tiago? aguento aguento eu prefiro ir direto também então vamos ninguém respondeu vamos embora então tá oi? alguém levantou a mão? é pergunta ou é manifestação? é manifestação pode ir direto tá então vamos lá então vamos direto então o que eu vou chamar de danos agora pode ser que você interprete como benefício e tal mas no fundo no fundo é essa conversão desses conceitos pra materiais né o que quais são os efeitos no material que a implantação de íons pode causar né então eu vou falar sobre quais são esses efeitos como eles ocorrem quais materiais são mais ou menos sensíveis a esses tipos de danos e depois eu vou dizer um pouco sobre como controlar né que no meu caso nos casos das irradiações feitas no LAMF a gente quer controlar pra baixo pra menos e talvez vocês queiram trabalhar com a implantação vocês queiram controlar pra mais né digamos assim então bom as radiações interagem de diferentes formas como a gente viu a gente está interessado aqui mais em em íons né mas a gente viu que dependendo da massa do íon a gente tem aquele regime que a gente viu no slide feito pelo professor Manfredo né que você tem perdas por processos eletrônicos então o íon vai interagindo com os elétrons aqui no comecinho e depois ele começa a interagir com os átomos se esse íon é mais pesado ou eventualmente menos energético esse caminho onde ele perde energia por processos eletrônicos é menor né e essa região onde ele perde energia por processos nucleares é um pouco mais dispersa né mais estendida em dimensão né mas no fundo essas colisões elas podem ser divididas em efeitos primários que são as transferências de energias diretas nas colisões né podem ser muito bem representadas pelas colisões binárias que a gente viu no começo dessa discussão no caso das interações com os elétrons elas se refletem em ionizações quebras moleculares né no caso das das colisões com os núcleos elas podem se refletir em deslocamentos atômicos né gerar vacâncias esse tipo de coisa né e temos os efeitos secundários né que eles decorrem da cascata de colisões né então o íon pode colidir com o átomo da amostra arrancar ele da posição ele sai com uma energia cinética e o próprio íon da amostra colide com outros átomos o próprio átomo da amostra sai e colide com outros átomos né produzindo efeitos secundários tem uma questão de reordenação que é bastante relevante principalmente quando a amostra é cristalina né então imagina que você tem uma amostra onde os átomos são bem organizadinhos bem colocadinhos e você faz uma implantação iônica esses deslocamentos atômicos vão acabar bagunçando essa distribuição que era bastante organizada né enfim são esses tipos de efeitos e a gente vai discutir um pouco sobre eles agora e dando foco nesse processo de interação entre o íon e o átomo né seja com o núcleo ou com os elétrons mas a gente vai dar esse foco nessa discussão então voltando para aquela figura do professor Manfredo nessa região onde você tem majoritariamente a perda de energia por processos eletrônicos é onde você vai ter o maior número de ionizações e quebras moleculares então as moléculas que você tem na amostra elas vão ser quebradas você pode quebrar a molécula né quebrar uma ligação química esses dois átomos que faziam parte dessa ligação química eles podem ter mobilidade dentro da amostra em caso eles não tendo essa mobilidade eles podem retornar e refazer essa ligação né no entanto se você quebra essa ligação e esses átomos tem mobilidade eles podem não se enxergar mais e aí eles vão refazer a ligação com outro átomo que esteja também com ligação pendente na amostra né isso é bastante característico de polímeros onde você tem uma mobilidade dos radicais enquanto que o primeiro processo onde você quebra a ligação mas os átomos não tem muito mobilidade é mais característico em metais né e mais pra dentro da amostra ou pras regiões onde você tem menor energia de implantação você tem as interações nucleares que vão causar deslocamentos então aqui você vai ter muita quebra molecular muita reestruturação molecular e aqui você vai ter a reestruturação física reorganização física dos átomos você pode criar a vacância e ela pode ficar lá a vacância ou você pode acabar com um íon implantado vindo parar aqui nessa vacância e fazer parte da ligação né enfim podem ter várias consequências então voltando pra aquela figura do poder de freamento de hidrogênio em ouro mas não especificamente pra essa combinação é mais pra gente ver essa diferenciação entre as curvas a gente atribui os danos físicos esse deslocamento reordenação dos átomos a essa curva azul a perda de energia por processos nucleares enquanto que os danos químicos aos processos de perda de energia por processos eletrônicos o que é mais ou menos intuitivo se o íon interagir com o elétron ele pode interagir por ventura com aquele elétron que está fazendo está promovendo uma ligação covalente ou uma ligação iônica e se aquele elétron for levado embora ele não vai mais estar ali promovendo aquela ligação então aquela ligação vai ser desfeita enquanto que os danos físicos de reorganização dependem basicamente da transferência de energia para o átomo então voltando aquela imagem que eu tinha feito antes você tem majoritariamente aqueles passando direto por interações eletrônicas quebrando ligações moleculares você tem os íons com colisões de raspão onde você tem grande perda de energia do íon e uma transferência de energia significativa para o átomo mas não o suficiente para ele ser arrancado daquela posição como eu falei ele vai ter um movimento oscilatório ali esse movimento oscilatório pode se espalhar na rede do material e é dissipada se transforma em calor basicamente e depois você tem aquelas colisões onde você realmente remove o átomo da posição criando vacâncias então vamos discutir um pouquinho mais a fundo esses processos nesse sólido genérico que eu inventei aqui é um sólido bidimensional com apenas 16 átomos somente é só uma alegoria para a gente fazer uma discussão uma analogia aqui então vamos falar dos danos físicos por isso que essa rede aqui é interessante para a gente então nos danos físicos a gente quer entender como o íon numa colisão com um átomo ele vai produzir um dano nessa rede aqui então esse dano vai ser causado por uma colisão binária basicamente por um processo de transferência de energia que vai deslocar o átomo da rede se esse deslocamento vai ser suficiente para romper essas ligações aqui isso é outra história mas de uma vez que seja possível romper essas ligações o próprio átomo vai poder colidir com seus vizinhos produzindo uma cascata de colisões caso não esse átomo vai começar a vibrar na posição onde ele está essa vibração vai ser transferida para os átomos vizinhos e vai ser transformada em calor mas eu estou mais interessado em discutir essa formação de vacâncias e de átomos intersticiais que depende basicamente da relação entre a massa do íon incidente e do átomo da amostra e depende dos fatores cinemáticos que a gente discutiu mais para trás então vamos discutir como pode como essas criações de vacância e de átomos intersticiais podem ocorrer para a gente discutir isso a gente tem que definir assim como o Spring faz essas três energias a primeira é a energia eu vou começar numa ordem diferente do que está aqui é a energia de ligação à rede qual é a energia que um átomo ele está ligado aos seus vizinhos você tem que imaginar que esse átomo ele está preso num potencial de interação é qual a energia mínima que você tem que dar para esse átomo para ele sair dali mas essa energia mínima é a mínima mesmo ele só sai e fica parado ali naquele mesmo lugar só que com as suas ligações quebradas e como eu disse se ele não se move se ele não tem mobilidade ele vai refazer essas ligações e vai voltar ao que era antes mas também tem a energia de deslocamento que é a energia mínima para você quebrar essa essa ligação executar um movimento dado a energia que foi transferida para ele de forma que ele não consiga mais retornar à posição inicial dele e refazer as suas ligações então essa energia de deslocamento é tipicamente maior tem que ser maior do que a energia de ligação à rede e tem uma terceira energia que é a energia de ligação à superfície que ela está relacionada ao processo de sputtering e é uma energia que é particularmente importante para esses átomos que estão aqui na fronteira na borda desse material porque veja só esse cara aqui que está localizado lá dentro ele faz quatro ligações químicas aqui nesse sólido bidimensional já esse cara ele faz duas ligações esse cara aqui faz três ligações então esses caras da borda eles estão menos ligados do que esses caras de dentro então você tem a energia de ligação à superfície sendo diferente desses dois caras aqui que é justamente a energia necessária que você tem que dar para esses átomos da borda para que ele seja ejetado do material está relacionado a um processo físico importante para estudar a implantação iônica que é o processo de sputtering então essas três energias são importantes para a gente analisar isso aqui e elas são definidas no stream quando você faz uma simulação lá tem campos para você fazer essa simulação então olha só a gente vai imaginar o íon incidindo no material esse íon a gente chama de primary knuckle átomo pke e tem o primary recoil é o primeiro recuo que é o primeiro átomo com quem ele corrige então o que um programa como o stream faz ele pega a energia do íon incidente multiplica pelo fator cinemático de recuo para ver qual é a energia transferida para esse átomo aqui se essa energia transferida for menor do que a energia de deslocamento então a contagem de vacâncias você não você não soma você não soma nada para o número de contagem de danos contagem de danos aqui agora se a energia transferida for maior do que a energia de deslocamento aí eu acho que eu fiz bobagem aqui tem um type aqui não é deslocamento aqui é lattice opa aqui vai ficar difícil de escrever mas aqui é lattice e aqui também é lattice então voltando se a energia transferida para o átomo da amostra for menor do que a energia de ligação à rede não acontece nada não tem dano criado se você tem a energia entre a energia de ligação à rede e tipicamente duas vezes a energia de deslocamento então é porque você criou uma vacância então você pegou esse átomo aqui deslocou ele de um tanto que ele não consegue retornar à sua posição inicial ficou uma posição vaga aqui agora se ele for maior do que esse do que duas vezes a energia de deslocamento então você pega esse E2 divide por duas vezes a energia de deslocamento para saber quantas vacâncias você criou e por que você poderia criar mais do que uma vacância porque esse átomo aqui veja só ele está saindo aqui ele está invadindo o espaço desse outro átomo que se ele tiver energia suficiente ele vai colidir com esse cara e tirar ele daqui e aí vão ser produzidas uma duas vacâncias então esse tipo de cálculo que o Stream faz por exemplo e ele faz isso para vários íons incidentes vai calculando o que acontece com o íon esse íon aqui também pode vir colidir com esse cara aqui ele pode colidir com esse cara aqui esse átomo que foi removido ele pode colidir com esse cara aqui esse cara pode vir colidir com esse etc ele faz um jogo de bilhar aquele jogo de sinuca atômico calculando basicamente se aquele átomo que recebeu a colisão pode se deslocar ou não se ele vai colidir com outro se ele vai conseguir fazer colisões adiante etc esses valores de energia de ligação à rede energia de deslocamento eles são tabelados são medidos experimentalmente tem diversos artigos publicados a respeito disso o Stream tem uma base de dados deles tem lá quando você escolhe um material ele já carrega umas energias de ligação à rede energia de deslocamento devo dizer que aqueles valores estão um pouco desatualizados mas para quanto mais alta for energia menos pior é aqueles valores que estão lá no Stream eles são mais críticos para energias muito baixinhas bom só para dizer que quando você cria uma posição vaga você está criando uma vacância e aonde o átomo do material vai parar ou o íon do implantado vai parar a gente chama de átomos intersticiais então esse tipo de cálculo é o que de diferenciação de o nome que você dá a esses resultados uma discussão que é interessante fazer é qual que é o fator cinemático máximo lembra que a gente calculou o fator cinemático máximo para esse fator c aqui onde c eu estou chamando de m2 sobre m1 por quê? porque olhando o quanto esse fator cinemático r máximo que muda em função de c a gente pode ver o quão eficiente é a transferência de energia quando você tem uma colisão iônica e se você analisar essa expressão que sobra você vai ver que a transferência de energia ela é máxima para quando c é igual a 1 olha só quando a massa dos dois íons é semelhante quando elas são muito diferentes a eficiência de transferência de energia é baixa só para a gente ter essa noção de que quando a gente está falando de implantação de elementos com número de massas semelhantes a taxa de produção de vacâncias é maior do que quando você está fazendo implantação de elementos muito diferentes então fica registrado isso como sendo enfim uma regra para você pensar na hora de projetar experimentos no caso o que é mais interessante para mim que é as avaliações com implantação de hidrogênio e de hélio você tem essa largura a meia altura aqui indo até o lítio para o caso de hidrogênio e para o caso de hélio indo até o sódio ou seja é uma para o caso de análise de festeziônicos onde a gente implanta hidrogênio e hélio eu não estou muito preocupado com isso porque o hidrogênio vai transferir eficientemente energia para o lítio que é depois do berílio ali berílio-lítio depois tem todo o resto da tabela periódica onde ele é completamente ineficiente em transferir energia então para mim são dois elementos ali apenas que vou ter que me preocupar com criação de vacâncias e para o caso de hélio é um pouquinho mais longe vai até sódio mas também é muito tem toda a tabela periódica onde o hélio não vai causar danos físicos então para mim ou para análise de festeziônicos esse é um problema menos relevante mas quando você vai fazer implantação por exemplo de boro em silício que é para fazer a produção de semicondutores é esse o efeito que você quer criação de vacâncias você quer criar uma vacância no silício de forma que você possa vir aqui e colocar um boro aqui Tiago mas além de vacância a gente pode produzir ionizações se pode alterar quimicamente né isso também nos preocupa sim 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 é o eu estou falando aqui dos efeitos físicos e aí eu vou entrar para os efeitos químicos tá bom então para calcular essas vacâncias justamente você usa o stream tem um modo de cálculo em full cascade esse full cascade que é onde você consegue calcular o que acontece com os átomos deslocados e aqui estão aqui estão as energias que você define né para para o material como eu falei o stream tem uma tabela interna mas você se você conhecer valores mais acurados você pode vir aqui substituir e fazer sua simulação aqui tem um um resultado por exemplo de total de vacâncias geradas pela implantação de hidrogênio de dois meves que é muito alta a energia é muito alta quando comparado com as energias de implantação mas são as energias típicas para análise e aí você pode ver que para o caso do hidrogênio em ouro eu acho que é em ouro isso aqui o número de deslocamentos de átomos da amostra é muito maior no final veja que é bem parecido com aquela curva aquela figura que o professor Manfredo fez né onde esses danos físicos são mais significativos mais no final da trajetória agora quando você tem boro de 200 kevs aí continua sendo uma energia alta para a implantação por plasma mas é típica para a implantação por feixes iônicos de boro em silício você veja que você tem muito mais vacâncias criadas né e cada tracinho verde aqui é um átomo de silício deslocado sendo simulado dentro do material então você não tem só o boro causando defeito mas você tem o próprio silício causando defeitos aqui né não é uma cascata de eventos tem essa figura que eu gosto de mostrar é uma figura que fala de danos de nêutrons mas os danos causados por nêutrons e materiais são bastante semelhantes a esses danos físicos que eu discuti até agora né então essa aqui é uma barra de um metal usado em reatores nucleares né essa barra foi colocada dentro do reator recebeu uma dose de 10 a 23 nêutrons por centímetro quadrado e essa criação de vacâncias faz causa um efeito no material que é chamado de inchaço né inchaço de radiação então veja só essa barra que tá à direita era igual a essa barra que tá à esquerda mas devido a essa criação de vacâncias deslocamentos dos átomos e tal você causa esse inchaço que é bastante significativo né é claro que isso aqui é uma dose enorme o nêutron ele só vai interagir por esses processos nucleares que a gente discutiu até agora né mas é é engraçado interessante de ver esse efeito macroscópico desse deslocamento eu gosto acho interessante de ver um outro processo importante é justamente o sputtering né o sputtering que é o a erosão da superfície né esses átomos que estão aqui localizados na superfície quando eles são arrancados da superfície e o processo de sputtering ele é um processo de cascata ele nunca é um processo primário né ele é um processo de que o íon incidente colide com o átomo da amostra o átomo da amostra colide com o outro que colide com o outro volta pra superfície e o átomo da superfície é arrancado né não é um um processo primário onde esse cara o íon incidente colide com o átomo da amostra e ele imediatamente é arrancado mas ele pode colidir com o átomo da amostra depois vir aqui colidir com o átomo da superfície e arrancar esse cara aqui né por ele ser um efeito secundário ele não ser um efeito primário ele não tem um modelo físico exatamente ele tem alguns modelos semi-empíricos digamos assim onde você usa uma teoria razoável pra obter uma fórmula que seja razoavelmente que explique razoavelmente os dados com alguns parâmetros de ajuste eu chamo atenção por exemplo essa fórmula de Bodansky que é uma fórmula amplamente utilizada eu usei bastante no meu postdoc tem alguns parâmetros de ajuste que são a energia de threshold que é justamente aquela energia de ligação à superfície e o que que é o yield digamos assim é o rendimento é um parâmetro de ajuste pra você controlar a intensidade do sputtering dessa equação aqui então basicamente o que se faz é pegar dados experimentais e ajustar esses valores de energia de threshold e o fator de rendimento aqui mas olha só uma coisa que é interessante você olhar é que dentro da fórmula de Bodansky tem essa fórmula aqui que é justamente essa curva aqui do poder de enfriamento nuclear então as coisas elas estão sempre cíclicas elas são dependentes desses processos que a gente discutiu mais pra trás então como eu falei a fórmula de Bodansky tem esses dois parâmetros de ajuste e você basicamente você ajusta eles com o método dos mínimos quadrados para dados experimentais então nesse caso aqui estou mostrando o sputtering causado por incidência de prótons em ouro então você vê que o máximo de sputtering ocorre aqui perto do perto dos cinco keves depende de se for hidrogênio deutério ou hélio três tem três curvas diferentes aqui mas basicamente você tem os dados experimentais você ajusta a curva de Bodansky para de acordo com esses dados experimentais aqui você tem os valores de threshold e do rendimento e veja só agora a gente vai falar dos danos químicos que era o que a Elidiane estava comentando aqui tem uma simulação do stream do cálculo de ionizações causadas por um argônio de 30 keves incidentes em silício isso aqui é incidente em silício e aqui é de prótons de três meves incidentes em silício também veja que você tem aqui a curva de ionização em vermelho perdida por processos eletrônicos e aqui você tem o número de recuos então veja que para implantação de íon pesado de baixa energia esses dois processos são quase tão intensos a intensidade deles é muito parecida tem uma relação de que os danos químicos ocorrem mais perto da superfície e os danos físicos ocorrem mais para baixo mas quando você faz a implantação com íon leve mesmo em altíssima energia você tem aqui o dano físico está aqui bem pequenininho e todo o resto é dado por perda de processo eletrônico portanto quebra molecular e aí essas avaliações elas são mais difíceis de fazer do que as avaliações de danos físicos isso porque os danos de quebra molecular eles tem relação alguém ia falar alguma coisa acho que não ele tem relação da interação do íon incidente com aquele elétron em particular que estava promovendo a ligação molecular mas dentro do material mesmo dentro de uma molécula tem muitos outros elétrons que não estão promovendo aquela ligação molecular são elétrons mais internos e o íon vai interagir com todos eles com probabilidades diferentes essas probabilidades até são acessíveis de você calcular mas dependem de cálculos de teoria do funcional da densidade mas são bastante complexos não tem uma base de dados porque para cada molécula você tem uma probabilidade de interação diferente porque você vai ter orbitais diferentes formas como os elétrons se distribuem diferentes o que você pode fazer é uma avaliação meio que qualitativa desse processo então o que você sabe o que você pode obter na literatura são essas energias de dissociação qual a energia necessária que você deve dar para o elétron que está fazendo essa ligação aqui por exemplo de carbono com carbono essa energia aqui ela varia entre 2.95 até 3.82 elétrons volts depende de que molécula isso aqui está por exemplo a C dupla C você precisa da ordem de 6.38 a C simples O você precisa de 3.63 até 4.04 enfim esses valores aqui são razoavelmente conhecidos e calculando a energia perdida você pode fazer uma estimativa de quantas moléculas ou quantas ligações dessas daqui são quebradas ao longo da trajetória e como eu disse durante a quando estava falando sobre a quebra molecular quando você quebra se os átomos que estavam fazendo parte dessa ligação eles têm mobilidade que é tipicamente o caso dos polímeros esses caras vão acabar refazendo suas ligações com outros radicais que estejam disponíveis se eles não têm mobilidade eles acabam se enxergando novamente e refazem a sua ligação química que é tipicamente dos metais caso dos metais mas para o caso dos polímeros você vai ter uma quebra da cadeia da cadeia original você pode acabar terminando esse radical com hidrogênio que está lá dando sopa ali naquela região por exemplo ou você pode ter um entrelaçamento você pode ter um final um radical encontrando um radical de outra molécula vizinha fazendo isso que chama de entrelaçamento você pode também ter insaturação que é por exemplo você quebrar uma ligação CO e essa ligação pendente do carbono reforça uma ligação simples com outro carbono fazendo uma ligação dupla então a produção desses radicais pode formar um outro um outro um outro efeito dado essa mobilidade eu gosto de mostrar esse exemplo aqui que é uma irradiação em capton usando o próton por que eu gosto de mostrar esse exemplo porque ele é bastante ilustrativo do que acontece ali dentro do material durante a irradiação isso aqui é uma medida de uma técnica que eu implementei no LAMF recentemente chama real time scattering analysis que a gente irradia o material por um longo tempo e vai avaliando o material em instantes diferentes então aqui o que eu estou mostrando nesse gráfico é a razão para o elemento carbono do elemento hidrogênio então aqui tem a a a divisão a razão da quantidade de hidrogênio pela quantidade de carbono você vê que a quantidade de hidrogênio vai diminuindo ao longo do tempo aqui em azul é a quantidade de oxigênio dividido pela quantidade de carbono então você vê que a quantidade de oxigênio também vai diminuindo e aqui tem a quantidade de nitrogênio dividido pela quantidade de carbono que se mantém razoavelmente constante então essas aqui são as razões típicas iniciais para o capton para a polimida e aí o que eu acho interessante discutir é o que acontece com esse hidrogênio aqui e para isso a gente usa esse modelo de Adel que é um modelo bastante interessante ele é meio antiguinho já mas é bastante útil o que ele diz é o seguinte que quando você quebra uma ligação CH aquele hidrogênio fica ali ionizado esperando alguma coisa acontecer com ele pode ser que ele encontre um outro H que também esteja ali perto então dependendo de qual é a distância que eles estão eles podem se enxergar formar um H2 e se desprender do material porque a molécula de H2 ela é mais robusta a radiação do que a ligação CH então quando forma essa molécula de CH2 ela difunde pelo material e vai embora então o hidrogênio ele se desprende muito facilmente da amostra porque nesse polígono especificamente tem muito hidrogênio então é muito provável que você tenha dois íons de hidrogênio produzidos um próximo do outro e aí forma o H2 ele vai embora até que chega uma hora que tanto hidrogênio foi embora que quando você de fato cria um íon de hidrogênio é menos provável que você crie um íon de hidrogênio ali perto aí eles não se enxergam mais e aí a quantidade de hidrogênio se estabiliza a gente até pode pensar num modelo parecido com esse com oxigênio se formar C2 aliás se formar O2 ele vai embora mas na verdade o que acontece é que não é que você forma um C2 a ligação CO ela é mais forte do que a ligação CC então você pode quebrar um pedaço da molécula que fique só um CO solto e esse CO é um gás monóxido de carbono e vai embora agora o nitrogênio além dele estar em baixa quantidade a ligação CN é mais forte do que a ligação NN então não dá pra você formar é menos provável você formar um N2 e ele ir embora e também você não tem o CN pra ir embora então o que eu quero dizer com isso aqui é que esses danos químicos eles podem ser avaliados online assim ou eles podem ser avaliados a posteriori que você irradia e depois você usa uma técnica por exemplo Raman por exemplo FTIR pra entender o que aconteceu mas ele é menos comum de você avaliar por simulação justamente porque as probabilidades de interação elas dependem muito de molécula pra molécula então você acaba não tendo um processo único no qual você possa simular no num programa alguém quer falar alguma coisa? sim se você vai fazer Rutherford por exemplo se você vai fazer o RBS você está interessado no retorno desse íon então isso vai acontecer mais lá no fundo e você acha que essa mudança de densidade por exemplo na superfície de um polímero que eu estou causando por esses efeitos vai ter consequência no resultado do Rutherford? tem tem consequência mas assim o RBS apesar da interação nuclear ser mais provável no final da trajetória o RBS ele está olhando mesmo que seja pouco provável que aconteça perto da superfície ele ainda assim olha aquelas interações que são pouco prováveis ali então ele consegue ver perto da superfície mas uma coisa que é importante olhar é que essa análise que eu estou te mostrando ela é de 10 MHz isso são 6 horas de radiação no feche do LANF muita coisa é muita coisa porque uma análise RBS em Capton ela dura 10 minutos e é isso aqui então uma análise RBS não tem variações em Capton significativas durante o tempo de medida mas isso é para o Capton o Capton é um polímero que tem uma resistência térmica muito grande a resistência térmica está associada à resistência à radiação outros polímeros como por exemplo o PET sei lá o PIC tem o PIC não tem? sim outros polímeros que tem resistência térmica mais baixa eles são mais suscetíveis à radiação e mesmo dentro desses 10 minutos vão sofrer variação da concentração de hidrogênio basicamente então é possível sim ter variações dentro desses 10 minutos para outros polímeros menos resistentes certo mas assim a proporção de carbono de outros elementos que não o hidrogênio eu conseguiria acessar corretamente sim sim não mesmo de hidrogênio tem que fazer uma curva de perda para você conseguir compensar mas de carbono oxigênio nitrogênio você mede diretamente agora depois da irradiação aquele ponto que você mediu não é mais o polímero que você imaginava antes apesar das concentrações serem as mesmas essas coisas não estão mais ligadas do mesmo jeito certo bom pessoal então falamos de danos físicos falamos de danos químicos então agora chego nas minhas conclusões tem uma conclusão aqui que é inevitável que eu possa tirar aqui que é com relação às análises de materiais com feixes iônicos que os danos causados por prótons e alfas nas energias típicas que a gente usa elas provocam poucos danos físicos danos químicos produzem um pouco mais mas eles podem ser controlados seja restringindo o tempo de irradiação seja diminuindo a corrente de feixe ou coisa desse tipo e que a gente pode fazer uma pré-avaliação e a gente tem uma equipe para fazer isso caso você queira fazer as suas análises e que esteja preocupado com os danos nos materiais mas do ponto de vista da implantação você tem a implantação como a forma mais eficiente de se modificar materiais seja por implantação plasma ou por implantação em feixes com feixes e o que é interessante é o seguinte que as novas tecnologias quânticas tecnologias de materiais quânticos etc elas de certa forma envolvem algum tipo de implantação tem um tipo muito avançado de implantação hoje em dia que se chama implantação de átomo único ou implantação de determinística onde você quer implantar um único átomo numa posição muito específica da sua amostra que é para produzir por exemplo computadores quânticos de estado sólido existem muitas aplicações ainda hoje extremamente tecnológicas de implantação iônica não é um processo meramente industrial ou de produção de preparação de superfície sim é um processo uma ferramenta científica bastante importante então no caso das implantações os danos são o objetivo que você tem no processo então os danos físicos eles são majoritariamente causados pela transferência de energia pelos fatores cinemáticos pelo fator cinemático de recuo e os danos químicos eles estão associados a interação com os elétrons as simulações computacionais são extremamente importantes são as ferramentas importantes para esse caso o stream mesmo ele não conseguindo fazer a simulação do dano químico ele consegue te informar qual é a perda por processos eletrônicos que é isso que você precisa saber para juntar com aquelas tabelas de energia de dissociação para fazer estimativas de danos químicos e por último o que eu gostaria de dizer para vocês é que tem um curso todo de análise de materiais com feixes iônicos disponível no youtube para caso vocês queiram seguir o curso entender mais como funcionam essas técnicas e como é que a gente pode usar técnicas nucleares para entender a física dos materiais então se vocês quiserem acompanhar o curso lá vocês são bem-vindos então era isso que eu tinha para falar eu não sei se era isso que a Elidiane estava esperando se foi acontento era muito mais do que eu estava esperando Tiago gostei muito aprendi muito na aula de hoje de forma tal que eu quero até perguntar para você se você permite que eu reproduza essa sua aula antes da minha fala sobre implementação iônica por imersão em plasma nos cursos posteriores caso não não há problema nenhum também pode por favor posso? muito bom muito bom gostei muito é uma propaganda do lanche também sim então agora pessoal eu vou parar aqui a gravação para que a gente possa conversar mais à vontade com o Tiago